Fala galera, beleza? Estamos aqui no péssimo primeiro episódio, episódio número 11 da nossa série Pixodex. Muito obrigado, eu tô de vídeo e eu agradeço, mas eu tenho que agradecer. Muito obrigado ao apoio que vocês vêm dando, tipo, até nos vídeos que eu tô sozinho, nos vídeos que eu tô com a Abra, nos vídeos que eu tô com não sei quem. Muito apoio de vocês e, tipo, muito legal, velho, muito legal de verdade. Isso daqui é um longo caminho pra gente fazer, mas com vocês me assistindo eu tô muito empolgado. O Abra, ele pediu pra se retirar da série, infelizmente, ele disse que não tá querendo e... O que é isso? O que é isso, Abra? Você tá aqui, mano? Salve, meu mano! Ele está de volta, galera. Ele tirou férias de dois episódios, mas já tá de volta. E é isso, Abra. O que a gente vai fazer hoje, mano? Já te falei o que é, falei o que a gente vai fazer hoje. E aí? Acho que vou aprender a gente começar a trocar os nossos pokémon pra aumentar Pokédex. O que você acha? Vamos, vamos, chega aqui dentro. Trade Machine Camp. Vamos lá, Trades Rápidas, Trades Rápidas. Vai me passando. Eu já te devolvo. Aí vai, eu já te dou isso daqui. Pode passar nos outros, pode passar. Não precisa devolver o pessoal, isso que vai passar no Repauldown. Não, por que isso? Isso, isso, pô. Vai, né? No Camerupt. Ó, aí, galera. Já tô desbloqueando vários pokémons na minha Pokédex. Só de fazer isso. Tem mais um? Ah, Abra, Sol. Ok. Yeah. Desbloqueei. Foi seis pokémons que você me deu? Ah, exato. Seis. Será que já subiu aqui? 20% agora, completado. E é isso, mano. Já tão mais perto da metade do que do início. Não, mentira. Ainda não. Quando a gente chegar em 25%, a gente vai estar mais perto da metade do que do início. E tem um... tem um Megaldino ali no mapa. Subiu o Ares, subiu. Ele tava aqui fora, o Megaldino. Infelizmente, ele sumiu. Deixa eu ver se subiu. Então, ok. O segundo objetivo nosso nesse vídeo aqui, pra gente voltar com tudo e fazer um baita episódio, é pegar fósseis. Existem 15 pokémons oriundos do fóssil, né? Que é Dracovish, Archém, Aerodachio, Crânidus, Chirantrum, vários outros pokémons. E nesse vídeo a gente vai tentar pegar todos. Esse vídeo só vai acabar quando a gente pegar todos os pokémons fósseis. Pelo menos a primeira forma, né? Porque, por exemplo, o Archém evolui pra Archeops. Não, a gente não vai evoluir pra Archeops. Então, o Abra já tá começando aqui a produção pra gente fazer... Pra gente fazer as máquinas. A gente vai precisar de bastante Aluminium Plate. O Abra já tá martelando ali pra gente. E... Precisa de Balde de Águas, coisa que você tem. E Obsidian a gente tem no baú. Então, beleza. Enquanto o Abra, a gente vai trabalhar no grupo. Enquanto o Abra tá marretando aqui, eu vou craftar um pouco de pokébola. E já ir pro Oceano. Porque é no Oceano que tem fóssil, né? É, tá me ligado. Ó, a gente já vai pro Oceano. Vamos craftar aqui Ultras, que eu deixei fazendo. Pra não perder tempo. Ah, beleza. Blaze. Aqui, vou craftei. Pack. Tem mais. Eu vou craftar um pouco de Quick Ball também. Quick Ball. É importante ter Quick Ball. Beleza. Você tá com bastante pokébola aí, já abre. Tô com 24 no normal e 15 Ultras. Pega aqui mais 25 Ultras aí. Fica suave. Ok. Guarda isso. E beleza, galera. Enquanto o Abra tá marretando aqui, eu já não vou perder tempo. Eu já não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo. Já tô indo lá pro Oceano. Onde que nós temos o Oceano aqui? Temos reto aqui, beleza. Então, vamos pegar meu Furo e ir lá pro Oceano pegar fóssil. Ele tem Ice Beam. Ice Beam é um bom golpe. Ice Beam é um belo de golpe. É o golpe básico, na verdade, desse de gila. Não, não. O golpe básico de gila é tipo... Não, golpe básico é tipo blizzard. Não, tá cheio de golpe merda. Ai, 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 eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, afogado. Aí, peguei no Charpirou. Eu não sei se já vale a pena eu voltar. Acho que eu vou voltar, sim, eu vou voltar. Volta aí que eu tô te esperando. Tá. Ele pediu pra eu pegar o Greninja, já tô tentando pegar. Pescou um? Não, pesquei um livro de mente. Vamos descobrir esses aqui. Vamos descobrir esses três aqui, ó. Pera, será que eles são iguais? Tipo, deixa eu fazer o teste. Eles são iguais, será? Demora também? Ah, vamos deixar aqui. Vou botar três, eu não sei se eles são iguais. Vamos deixar aí. Então, enquanto isso, já vamos martelar. Você vai botar três, eu não sei se eles são iguais. Seja bem, assim, se eu não sei se eu colher. Você vai botar dois, eu não sei se eu colher. Você vai botar três, eu não sei se você colher. Tchau, tchau. Nossa, diamante! Nossa, a gente vai conseguir fazer healer, mano A gente vai conseguir diamante Bonho Bom demais Bom demais mesmo A gente não vai precisar mais andar alguns Algo, é 400 metros Pra relar um pokémon C'est bom C'est bom Então é isso galera Muito obrigado por você que assistiu este episódio A gente pegou todos os pokémons fósseis Exceto o Tyrannthrum Infelizmente a gente não conseguiu achar aqui Nenhum fóssil do Tyrannthrum A gente achou dos 3 dragões lá A gente achou tudo Vou mostrar aqui pra vocês A gente fez um healer também Como vocês puderam ver no vídeo A gente achou diamante Tá até aqui, a gente achou 5 diamantes E aqui no PC A gente tem tudo Nossa, esse Dracovish aqui tá grande, hein? Nossa, é rio de ele Então a gente achou tudo Exceto o Tyrannthrum Temos a Aerodatio Temos a Maura E sem contar que esses pokémons evoluem, né? Por exemplo O Anorite O Amanite O Arshen O Kabuto O Tyrothruga O Lilipe Todos eles evoluem E sem dúvidas A gente comenta aí embaixo Qual é o seu pokémon fóssil preferido? O meu Sem dúvidas Nenhuma É o Aerodatio Pô Olha esse pokémon aqui Jeita Metapod me desafiou Deixa eu matar ele aqui Tá Olha esse pokémon E ele é grande, hein? O nosso Aerodatio Veio Veio Enorme Enormous Isso aqui é brutal, galera Olha É muito da hora E ele tem a mecânica de voo diferente, ó Eu consigo voar nele Muito rápido Olha que da hora É muito show É muito show Então é como esse voo aqui Que eu encerro esse episódio Muito obrigado pra você que assistiu Se você gostou Dá o like Se você não gostou Comenta porque você não gostou E vamos lá Eu só paro Quando a Pokédex estiver 100% E a gente tá com quanto? A gente tá 22% É Temos um longo caminho pela frente aí Mais 600 e tantos pokémons pra capturar E é isso, galera Com vocês aqui Eu vou conseguir com certeza Então Se você gostou Dá o like Se você não gostou Comenta E até o próximo, galera Espero que vocês fiquem por aqui Abraço Tchau